Música Uma ótima tarde pra vocês de casa, segundo o meu povo, o SBT e você está no ar hoje, tem bora lá E o Rodrigo foi passear em Pontes Gestal, atenção quem é da cidade aí ó, a gente vai mostrar pra vocês uma matéria bem bacana do que fazer em Pontes Gestal Tem também o nosso prosa na cozinha que a gente vai falar dos alimentos, pra esquentar um pouquinho o nosso corpítio né É, a previsão aí tá 9 graus pra essa semana viu gente, então você em casa pode fazer uma bela sopa, eu adoro, não sei se você gosta, depois a gente conversa sobre isso tá Mas antes de ir lá pra cozinha, é lógico que tem muitas ofertas da Tudo D'Água pra você A Tudo D'Água, a estrela da sua construção Muito bem, tudo bom Thales? Tudo bem, boa tarde Você gosta de sopa ou não? Gosto bastante Gosta? No frio, galinhada, uma canjinha Sopa é janta? Lógico que é É, não é? Oh, claro Ah gente, também acho que é assim Mata fome ainda esquenta Não é? Eu gosto também Vou ficar pra essa inclusive Ah, muito bom E aí, o que você trouxe pra gente? Ó, a gente trouxe hoje aqui um kit super legal de ferramentas A gente trabalha com maletas de ferramenta Tão bonitinha essa? Muito bonita Vários bolsos, né, ela tem 5 bolsos A gente trabalha tanto com a de tecido Certo Quanto temos também a de metal, pequena e grande E nós trouxemos os jogos aqui Trouxemos um jogo de chave Fendi Philips da marca Sparta Olha que legal Muito bom, muito barato Trouxemos um jogo de chave aqui, muito bom também Muito prático, aquela chave catraca Pra você soltar a porca Parafuso se estavado Muito bom E também trouxemos um jogo de bits Aqui tem parafuso, Philips, fenda Várias opções, várias medidas Muito barato Peças que você encontra na Tudo d'água Pra você montar sua caixa de ferramenta E não ter que passar nervoso em casa Com uma peça excelente Lembra que eu te falei? Que eu montei a minha aí Tem mais de 100 peças Algumas semanas E eu fiz exatamente isso Tinha uma caixinha lá Eu fui, comprei os joguinhos Tudo bonitinho E agora o que eu precisar Fica organizado, fica bacaninha E a gente sempre precisa, né? Exatamente E esse daqui, eu estou sabendo Que tem um preço bom E a marca boa também, né? É isso aí Trouxemos hoje os assentos Da marca Astra Marca que tem mais de 65 anos do mercado Nós temos assentos Para todos os modelos de bacia Almofadado, soft Que é o PVC convencional Temos ele oval Temos ele multicarro Temos as bacias da Insepa Da Deca, Tema Todas a pronta entrega A Astra que é a marca mais famosa De assento no Brasil E também a mais antiga Você encontra na Tudo d'água Muito bem Agora A grande oferta Vai para a tela Para você aí de casa Não esquecer, ó Tela cheia para você Oferta muito boa Do tubo de esgoto Fala, Thales Continua essa oferta? Exatamente Oferta bombástica Ela está válida Até o dia 20 Certo Porém Ela pode continuar Dependemos do estoque Estamos vendendo muito 69,90 Oferta está em todos os outdoors Da região Certo Aqui em Rio Preto Olímpia Barretos Araçatubo Também é na cidade vizinha Boa Onde é em todas as cidades Onde a gente entrega gratuitamente Essa oferta você só encontra Na Tudo d'água Até porque a Tudo d'água É referência tigre Em Sanjado, Rio Preto E região Então a gente fez questão De trazer o outdoor Que está na rua Para vocês verem Aqui na telinha da mira Tá vendo? Somos chiques, né? E lembrando, tá? Que na Tudo d'água Você encontra tudo, né? A hidráulica A elétrica Tem também o frete grátis Para toda a nossa região E tem a possibilidade De você fazer um orçamento A hora que você estiver No conforto do seu lar Através desse QR Code Que está aqui, ó Pertinho do Thales Encosta o seu celular ali Que ele vai ler o WhatsApp Você já grava Que é o WhatsApp da loja E pode pedir as informações por lá Inclusive Eu posso perguntar no WhatsApp Quando é que vai ser A festa junina? Ou melhor A festa julina? Exatamente Convite seu é VIP Já vai chegar Sexta-feira Sexta-feira fazemos A nossa festa junina Festa julina Festa julina Sexta agora, dia 14 Que vai contar com opções de bolo Doces Paçoca Pipoca lá na entrada Refrigerante Muita música Quentão Vinho quente Vinho quente A gente vai fazer o que você quiser O importante é você ir Bandeirinha E muito preço barato Não deixe de acompanhar o QR Code Porque o nosso departamento de marketing Vai postando as ofertas E as novidades Boa Inclusive Sobre a festa Horário Decorrer Então quem já está acompanhando Nossos status No WhatsApp No Instagram Já está por dentro da festa Então deixa para comprar Na sexta-feira Que você já vai lá Ainda filão Já faz dois em um Né? Exatamente Thales, muito obrigada Até a semana que vem Boa festa para vocês Vou aparecer por lá Eu quero que você Vai lá tomar um quentão Combinado A Tudo d'água A estrela da sua construção Bom demais, né gente? O Thales gosta de sopa Eu adoro sopa E você de casa Gosta de sopa? Daqui a pouco A gente vai falar sobre isso Vou colocar aqui no ar O nosso WhatsApp Para você já participar Do programa Desde já Me conta aí Sopa é janta? Sopa é almoço? Eu vou lá para a cozinha Perguntar isso para a Simone Ai meu Deus Já tentou descascar um tomate Picar um tomate Com uma faca cega? Ó Minha nossa senhora do brigadeiro Hoje eu vou prozear na cozinha Junto com a Simone Lima Nutricionista Tudo bom sim? Tudo bem, Miriam? É um prazer Obrigada por ter vindo Obrigada Ai, adoro estar aqui com você É, coisa boa Ainda mais para uma receitinha assim, né? Não é? Muito nutritiva Eu deixei uma perguntinha no ar Simone, lá no estúdio Eu perguntei para o Thales Se sopa é janta Ai ele falou que é Mas será que sopa também pode ser almoço? Depende da sopa Porque o que é importante É você ter uma alimentação completa, balanceada Que você consegue sim com uma sopa Certo Desde que não seja uma sopa só macarrão, batata e mandioca Que aí você só tem um grupo alimentar Tá Então se você fizer uma sopa com proteína, com legumes Com uma folha picada Você consegue tudo que você teria num prato Aí dá sim pra consumir como almoço, como janta Em qualquer horário Muito bem E aí você de casa anota os ingredientes Porque hoje a sopa que a Ci vai fazer é de grão de bico Ai que delícia, adoro A Bárbara já fez uma saladinha lá também pra gente comer já já Tira uma foto da sua televisão Eu vou te falar aí os ingredientes Meio quilo de grão de bico Dois peitos de frango Dois dentes de alho Dois tomates Uma cebola Azeite Cheiro verde Sal Temperinhos a gosto E queijo parmesão também a gosto Bate a foto aí pra você fazer no final de semana Porque vai esfriar na nossa terra Vai esfriar Ci, vai começar por onde? Lembrando que o grão de bico já deve estar cozido, certo? Isso, primeira coisa gente É deixar o grão de bico de molho Porque quando você coloca ele de molho Ele vai subir umas bolinhas Que são os fatores antinutricionais Joga aquela água fora E coloca a cozinhar Eu gosto sempre de colocar com uma folhinha de louro Que tem propriedades anticarminativas Quer dizer, vai ajudar a não dar muitos gases Muitas pessoas falam que quando comem grão de bico Feijão, vocês tem Então o louro ajuda nisso Mas outra dica também Além de deixar de molho É tirar a pelinha Então tirou da água quente Jogou na água fria Vai ver que as pelinhas já soltam Passa a mão e já tira Perfeito Então pode começar Pronto, você vai Vamos recogar Agora vai no tempo Isso Isso Aí você acumulou a temperatura aí Ó, o que é que nós vamos fazer? Eu gosto de aquecer a panela primeiro Certo Porque eu não utilizo óleo Eu não utilizo nada A vantagem de você utilizar um frango Principalmente pra quem tem problema do colesterol É que é uma carne magra E que você não tem tanta gordura ruim Tá Então você consegue uma alimentação mais leve Por isso que ele é muito utilizado Nas comidas fit Então eu aqueço a panela Quando você aquece Você joga ali o frango Você não precisa pôr óleo nem nada Olha Aliás, carne nenhuma Eu utilizo óleo Carne nenhuma Carne nenhuma Carne nenhuma Ah Principalmente a vermelha Que ela já solta nas fibras Eles têm bastante gordura Ah, olha lá gente Tá vendo? Melhor ainda, né? Me conta aí no WhatsApp Se você acha que sopa é janta Que sopa é almoço Participa do programa, né? Ou se no frio a gente come mais, né? É, o metabolismo ele aumenta Então ele faz com que você Deixa eu ir pôr na cofrango Pode ir pôr Ele faz com que o seu organismo Precise gastar mais energia Pra manter a temperatura do corpo Certo Com isso Deixa eu diminuir um pouquinho Com isso o que que acontece? Você gasta mais calorias E você tem mais fome Tá? Aham Só que o que acontece? As pessoas que têm mais fome Elas vão lá e comem qualquer coisa Comer qualquer coisa É o mais rápido, né? É o que tá à mão Sabe quanto que é esse adicional De calorias Por causa do fio? Mais ou menos Uns 10% Da necessidade diária Da pessoa Então, ou seja Uma pessoa que consome Deve consumir Em torno de 2 mil calorias 200 calorias por dia Então não é um absurdo Né? Então tem um aumento De 200 calorias Entendi O que corresponde A umas duas frutas Tá Mais ou menos E por que que dá essa fome Quando tá frio? Ai gente Parece que eu sou um saco sem fundo Eu como doce Daí eu quero comer salgada Daí eu como doce de novo Daí eu quero comer salgada Daí eu falo Ai eu faço um cafezinho Aí eu já ponho um bolinho No cafezinho Aí já faço um bolinho de chuva Aí não esquentou ainda Ai sim Exatamente por isso Porque você tá comendo Açúcar rápida digestão Certo E aí você tem mais fome Depois você tem fome O ideal é que você consuma Um alimento que tenha proteína Que vai te ajudar A segurar mais O que pode deixar lá na mão assim Que eles falam assim Ai bateu aquela fome louca Eu vou lá e Um snackzinho de grão de bico Você pode aproveitar Ah eu sei Que faz airfryer Tem pera Aça no airfryer Ele tem proteína Tem fibra Eu gosto Vai ajudar Tá vendo? É criatividade e hábito Gente É o hábito que a gente tem De comer certas coisas erradas É aqui ó É aqui que vai Né? Ó enquanto o frango vai dourando ali Eu tô picando a cebola Vai ser os temperinhos Que eu vou utilizar Tá bom Você viu que eu não coloquei nada? Por quê? Ele tá selando a carne Pra ficar mais suculento Você nem mexeu Nem mexi Tá Porque ele solta água E depois eu vou colocar os temperinhos Vai continuar dourando Aí eu vou mexer Tá? Perfeito Ok Enquanto você faz os temperinhos Que depois a gente vai te falar A gente já te mostra a receita A continuidade no outro bloco Daqui a pouquinho Tem o que você faria Cinco reais Ou presente surpresa A gente volta já Voltamos Meio dia e trinta e quatro Ao vivasso Pra toda a nossa região Tô eu e a Simone Croziando na cozinha E fazendo uma bela De uma sopa De grão de bico No intervalo você colocou A cebola Só a cebola Uma espadinha de sal E páprica O tempero você pode utilizar A gosto É muito importante Que seja tempero natural Então evite os caldos De tempero Os que tenham glutamato monossódico São aquelas tabletinhas Os tabletinhas Os tabletinhas Os saquinhos Porque eles vão É... Os prêmios do Saúde Cap Pra você No primeiro são 14 mil reais Depois no segundo E no terceiro prêmio Tem uma moto zero Em cada um deles Ah, no quarto e grande sorteio Tem um T-Cross Mais 60 mil reais Pra você concorrer E ainda O Giro da Sorte Com 50 rodadas De mil reais cada Essa semana O título custa só 10 reais Tem dupla chance De você ganhar O sorteio acontece dia 16 E você estará ajudando O Hospital de Câncer De Barretos Muito bem Você já tá cortando o tomatinho Já E você tinha falado No começo do programa Vou pôr então Não vou deixar dourar muito Hã? Vou pôr o tomate Não vou deixar dourar muito Pode pôr, pode pôr Então, eu gosto de dourar bem ele Mas... Aqui como a gente não tem tempo Perfeito Talvez não vai ficar com o gostinho Não tem problema Ou se... Você falou no começo do programa Que você poderia colocar também A cenoura O que mais você colocaria aí Nessa sopinha? Eu colocaria chuchu Cambotchan Os legumes que tem pouco Carboidrato Porque o grão de bica Acho que isso é uma delícia Na sopa, né? Eu adoro Ele pega o gostinho O chuchu O grão de bica Ele tem carboidrato E tem proteína Então eu evitaria Ficar colocando batata Mandioca Pra ficar uma sopa mais leve Mais leve, sim Isso Uma sopa mais leve E ajudar você na saciedade E manter o peso também A ideia dessa sopa É ter uma refeição menos calórica Que te dê saciedade Ó, não colocamos óleo Nem nada E olha como já tá ficando Bem coradinho É o que ela falou, gente Se tiver com tempo aí na sua casa Você deixa o franguinho dourar bastante Pra depois você colocar o tomate A cebola Aqui a gente tá fazendo rapidão Porque a gente não tem tempo, né? Eu deixaria ficar bem douradinho Pra depois pôr o tomate Como a gente não tem um tempinho Já coloquei um pouquinho antes E agora vai entrar o grão de bico e água Ó, deixa ele cozinhar A hora que o tomate estiver bem derretidinho Ó, agora já tá quase derretido o tomate Acerta, coloca um pouquinho mais de Eu gosto de pôr um pouquinho de açafrão aqui Que vai dar mais cor no frango Mais cor, é É, pode pôr também uma folhinha de louro aqui Pra dar mais gosto Gosto Aqui tem cominho Quem gosta pode pôr cominho Quem não gosta pode pôr outros temperinhos Pimenta do reino, quem gosta Então pegar o frango e refogar ele com todos os temperos Ou seja, eu já ouvi falar que colocar pimenta na sopa É, na hora que você tomar, dá aquela suada, né gente? Falar, oh meu Deus, esquentei agora Isso faz emagrecer É verdade ou a gente só perde líquido? A pimenta, ela tem capsaicina Que é termogênico, aumenta a temperatura E faz com que você queime mais calorias Então quem gosta e quem pode Tem pessoas que não podem com pimenta É uma ótima Além de ser anti-inflamatório Ainda assim ajuda no metabolismo Então dá-lhe pimenta, né? Dá-lhe pimenta Agora vai ser pimenta pra lá e pra cá Qualquer pimenta? Não, pimenta pra ter esse efeito Ela tem que ser ardida O ardor, que é quanto mais ardida ela é Mais capsaicina ela vai ter Perfeito O que eu fiz? Agora eu já vou pôr o grão de bico Ai, ficou bonito Olha lá, já deu um pouquinho de cor Se o frango tivesse dourado um pouquinho mais Já Fica mais bonito ainda Já ficou mais dourada Mais bonita ainda Você deixa esse grão de bico al dente, né? Sim, você não deixa ele nem muito mole Não, bem al dente Porque depois ele acaba de chegar com os temperinhos Pra pegar o gosto do tempero Lembrando que aqui nós estamos fazendo meia receita, tá gente? Aqui não tem dois peitos de frango, tá? Nós passamos pra você a receita original Aqui é dividido ao meio Aí você faz aí de acordo com a quantidade de pessoas que vão comer Ou seja, a receita dá uma boa porção, tá? E mais ou menos É, dá mesmo Dá Aí metade da receita já quase encheu a panela, né? E o bom de você acrescentar legumes É que você dá mais saciedade Os legumes aqui Não só o grão de bico e o frango Então o chuchu, a cenoura Vai ajudar a aumentar a licopeno Vai aumentar fibras Assim, quando tem uma sopa que eu não gostei muito, assim, sabe? Mas que eu quero comer Aí eu chucho parmesão em cima, assim Eu faço aquela montanha Pode? Pode assim Pode, pode, né? Pode tudo Mas é legal? Se você não tiver intolerância, né? Pode Ao leite Você pode pôr um poucozinho de parmesão Outra coisa que você pode pôr, que é ótimo É a levedura nutricional A levedura nutricional, ela é obtida através de fermentação Às vezes de beterraba E ela é rica em Saccharomyces cerevisi Que é um tipo de prebiótico Saccharomyces cerevisi Saccharomyces cerevisi Saccharomyces cerevisi Isso Tá bom de soa aí, hein? E aí, o que que acontece? Ela tem a fonte de proteína, vitaminas do complexo B Ela é muito indicada até pra quem é vegano Legal Então você consegue uma colher de sopa, mais ou menos 15 gramas dela Tem umas mais fortificadas Tem com sabor de queijo Ah, é? Você consegue mais ou menos umas 8 gramas de proteína Ai, que bom Consegue mais ou menos umas 5, 6 gramas de fibra Tá Então ela vai te dar um efeito, vai dar o gostinho do queijo Mas vai dar um benefício a mais Pode que compra, assim? Ah, é no Cisincórios Casas naturais Casas naturais, vende E vende também no mercado não Só mais em locais Mas tem de lado, de várias marcas no mercado E tem a grande proteína Ótimo Vamos lá, né? Eu gosto de pôr no prato Mas no final da sopa eu gosto de mexer E colocar também Belezinha Então agora você vai colocar a água E vou deixar chegar Enquanto vai chegar aqui o nosso prato Vai rolar O que você faria? 5 reais Ou presente surpresa E aí, vocês estão gostando desse quadro? Vocês gostaram? E aí, Celina, gostou de fazer? Eu gostei Eu quero que todo mundo pegue presente, gente Olha, e hoje a caixa tá cheia, né? Você tá incrementando nos presentes aí Papai Noel fora de hora, ó Vamos lá Vamos, Celina Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, não Bom dia Qual é o seu nome? Sandra Sandra 5 reais Eu vou te dar os 5 reais de verdade Isso aqui é só uma nota falsa Pra gente fazer a brincadeira Você quer que eu te dou os 5 reais em dinheiro Ou você prefere escolher um presente surpresa? Presente surpresa Certeza? Certeza Vai, pode escolher qualquer um que você quiser Pode pegar Abre aí pra gente ver O que você ganhou do SBT e você? Gostei Bom dia Qual é o seu nome? Nayara Nayara O que você prefere? 5 reais Essa aqui é uma nota falsa Mas eu vou te dar o dinheiro 5 reais Ou um presente surpresa? Ai, Jesus Bom tempo Então Um presente surpresa Pode ser uma coisa muito ruim Pode Porque tem pegadinha Mas pode ser bom também Também pode ser bom E o 5 reais é garantido 5 reais é garantido 5 reais 5 reais é pra comprar um salgado Ai, lógico Ai, moça Acho que eu prefiro comer, né? Não é? Eu também Prefiro comer 5 reais? A minha barriga tá ó Vai comprar um pastelzinho Ixi, vou comprar uma água Um salgado E vou comer É isso aí 5 reais Ixi, Celina Ela vai ficar triste Você não pegou presente Não, tá aqui ó O cincão Pra você Aqui Certinho? Bom dia, Vitória Você prefere ganhar 5 reais em dinheiro Ou escolher um presente surpresa? Escolher um presente surpresa Certeza Absoluta Tem pegadinha Brincadeira Não, tem pegadinha também Mas vai Vai Escolhe aí Pode escolher o que você quiser Abre aí pra ver o que você ganhou Se foi pegadinha ou não Olha aqui Tomara que eu esteja Uma dia de sorte, viu? É, porque tem que ter sorte A Celina que monta isso daí Se é a culpa é dela Qualquer coisa Você briga com ela já Achei Ganhando e perdendo Na vida Não, mas aqui só ganha SBT só ganha Ai, que bom Eita O que é isso? Alguma coisa da SBT Ai, o mouse O mouse pede Obrigada, viu? Gostou? Gostei Manda um beijo pro SBT Beijo, obrigada, viu? Rosângela, 5 reais Vou pegar e te dar os 5 reais na mão Ou você quer escolher um presente surpresa? Eu quero escolher o presente Vai, escolhe aí o que você quiser Opa Vai, abre aí pra ver O 10 Eu te seguro pra você Ver o que você ganhou aí Ai Eu acho que vai ser uma coisa bem gostosa Será? É, eu tô sentindo aqui Que é uma coisa gostosa O que você acha que é? O chocolate Nossa, se for chocolate Você vai dividir com a gente Com certeza Olha, se for chocolate O chocolate tá valendo mais que 5 reais, viu? Então Aí compensou? Compensou Não, mesmo que não fosse chocolate Era ali o mousepad Que ela ganhou do SBT Eu adorei Aí Eu não falei? É? É O que que é? Ó, uma caixa de bom pão Pra fazer o seu dia mais doce Obrigada Obrigada Imagina Manda um beijo pro SBT Um beijo SBT Maitê Me fala uma coisa Você prefere ganhar 5 reais Vou te dar em dinheiro 5 reais Ou escolher um presente surpresa ali daquela caixa Que a gente não sabe o que que tem Escolher um presente da caixa Certeza? Certeza Então vai lá, escolhe o que que você quer Pode pegar? Pode? Obrigada Abre aí pra gente ver o que que você ganhou A gente quer saber Porque nem a gente sabe o que que tem Nesses presentes surpresa Gente, o que que é isso? Uma bolsa térmica Que legal! É uma bolsa térmica do SBT Presentão Gostou? Gostei Manda um beijo pro SBT Um beijo, obrigada Como o seu nome? Isaac Quantos anos você tem, Isaac? Quatro Mostra lá pra câmera Quantos anos? Quatro Quatro O que que você prefere? Que eu te dê 5 reais em dinheiro Vou te dar em dinheiro de verdade Ou escolher um presente surpresa aqui dessa caixa Que a gente não sabe o que que tem Ah, já foi direto no presente Vai, pega aí, pode pegar Abre, vamos ver o que que tem O que que você ganhou Pera aí, deixa eu te ajudar Segura aqui meu microfone Vai, pega o que tem lá dentro Vamos ver o que que você ganhou Uma garrafa Uma garrafa Uma garrafa de água Gostou? Que legal Manda um beijo pro SBT Fala beijo SBT Beijo SBT Dá um tchau Tchau E aí, se encontrar a Celina e o Rodrigo Já sabe, né? Tem que escolher Muito bacana E ó, deixa eu te falar Que essa semana Quem vai me vestir É o brechó Garimpô Olha que look lindo, gente Fala sério Olha essa blusa Né? É aquele brechó Que tem um espaço Cheio de memórias Histórias E uma curadoria bem bacana Viu, gente? São assim Modas circulares Que valorizam a reutilização das peças E olha só A Garimpô Ela tem um cuidado muito especial Com todas as roupas Inclusive Eles colocam aquele cheirinho Aquela fragrância da loja Que é marca registrada E ó Uma super notícia Gente Hoje Hoje Segunda-feira Às sete horas da noite Anota aí Tem promo live Muitas peças da marca E olha Peças de marca também Calçados Acessórios De cinco A cinquenta reais Comprovador Ao vivo No Instagram Hoje Às dezenove horas Anota aí o Instagram Da Garimpô E passa por lá Que você vai garimpar Com certeza Ok? No próximo bloco Tem bora lá E mais sopinha Já volto E aí galera Eu tenho que contar Pra vocês aí de casa Que eu estou surpresa Com a variedade De produtos da Aurora Que eu tenho provado Um novo A cada dia Gente Além da tradicional linguiça Que sempre tem lá em casa E está sempre No meu churrasco também Não faltam produtos Pro nosso café da manhã Pro almoço E também pro jantar Olha que legal Tem presunto Queijo, requeijão, salsicha Empanados, as lasanhas A tilápia e muito mais Tudo feito com muito carinho E cuidado Olha só Presunto, queijo e salame Aurora Faz, faz, faz Salada, lanche e mortadela Faz, faz, faz Sanduba, lancheira, ataque a geladeira Aurora Faz, faz, faz Aurora A gente faz com gosto Tudo que você gosta E eles tem esse cuidado Pois a Aurora É uma cooperativa formada Por mais de 100 mil famílias Churrasco Almoço Jantar A Aurora Faz, faz, faz Anota aí Aurora A gente faz com gosto Tudo que você gosta E está começando mais um Bora Lá E dessa vez eu vim para a Ponte Gestal Para conhecer a Cachoeira de São Roberto Carlos, estou para te falar que eu já frequentei aqui as Cachoeiras E está muito diferente de quando eu era criança Mudou muito aqui, né? Passou por uma revitalização recentemente, né? Sim, Rodrigo Passou por uma revitalização É uma modernização dos quiosques Do asfalto Então está bem legal Além do quiosque O que o pessoal encontra aqui de infraestrutura? Bom Além, tem as lanchonetes Que propicia vários tipos de cardápio Tem shows ao vivo Playground para as crianças Tem o mini campo Que é um atrativo ali para o pessoal que gosta do esporte e futebol Vamos estar construindo também As quadras de areia Para os esportes de Como beat tênis Futebol Volei de areia Uma coisa que eu também fiquei surpreso A hora que eu cheguei aqui Com a informação de que esse rio que está passando aqui atrás da gente É o Rio Preto Que nasce lá em Cedral Passa por São José do Rio Preto E vem desaguar aqui, né? Sim Ele nasce lá em Cedral Segundo os registros Tem 120 quilômetros Até o seu final no Rio Turvo Que fica próximo à Riolândia E o pessoal então aproveita bastante Vem aproveitar os quiosques A água O rio O pessoal toma banho aqui nas cachoeiras? Sim, o pessoal entra Gosta de sentar nas pedras Tirar foto Se banhar no rio Carlos, outra pergunta Aqui o pessoal paga alguma taxa Para aproveitar o espaço Para visitar? Como funciona? Não, não tem taxa nenhuma É acesso livre O pessoal que quiser vir conhecer É só os sinais de semana E feriados O acesso é restrito a carros Por aumento do fluxo de pessoas E outra coisa também Quem quiser acampar Está liberado também, né? Liberado Fica à vontade Só chegar aí Montar sua barraca Procurar o seu melhor espaço Fica à vontade Outra coisa que você estava conversando comigo Antes da gente começar a gravar É que aqui é um ponto final Vocês fazem uma rota ciclística Da cidade Que termina aqui, né? Sim A gente tem o passeio ciclístico Que é uma das modalidades Que a gente oferece no município E aqui é a rota final O pessoal ali faz o percurso Termina aqui Vem, vem nas lanchonetes Vem nos quiosques É bem legal Bom, então faz o convite Para o pessoal Que ainda não conhece aqui Vem conhecer Visitar a Pontes Gestal Bom, a todos vocês aí Que desejam Ter um ambiente Um local De atrativo turístico Um lugar Muito gostoso De passar o dia Vem para a Pontes Gestal Vem para a Cachoeira de São Roberto Espero todos vocês aqui Bom, sem contar Que você fica aqui É uma tranquilidade O somzinho da cachoeira Contato com a natureza É um paraíso praticamente aqui, né? É um paraíso É uma tranquilidade É que o ambiente é muito gostoso Tá feito aí o convite Você viu que lugar lindo, sim É É, tem muita coisa bacana aqui, né? Pertinho da gente WhatsApp na tela Meio dia 53 Quem está aí Do outro lado Oi, Vitor O Vitor é de Zacarias Olá, boa tarde Sim, Mira Sopa é janta e almoço É muito bom uma sopa nesse frio Concordo com você, Vitor Eu sou a favor da sopa no almoço Um beijo para você Rafaela De saber se o miojo Pode ser usado na sopa Eu gosto de miojinho É, rosa danada A Simone é nutricionista O que você acha Ah, é, é Então, o miojo é um macarrão Por que ele cozinha rápido? Porque ele é pré-frito Ah, é? Então É Ah Então por isso ele cozinha bem mais rápido Então se você não tiver problema De colesterol ou alguma coisa Utilizar o miojo Cozinha na água Joga aquela água fora E coloca um molho natural Faz um molhinho de tomate Não usa o saquinho do miojo Não utilizar o saquinho Até dá Agora para pessoas que tem alteração No nível do colesterol Eu não sugiro fazer O uso do miojo Muito bem E é melhor comprar aqueles For para usar macarrão Compre aqueles ave maria, né Os pequenininhos Argolinha Lembra do papel argolinha? Aí pode por um pouquinho Não pode? Pode Aí coloca um pouquinho assim na sopa Você pode fazer uma sopa com feijão Legumes E uma carne E fazer Uma canja, né Que aí você coloca frango Os legumes Também pode ser Perfeito Mais um WhatsApp Quem está aí? Elaine de Rubinéia Boa tarde, Mira Eu adoro sopa E principalmente de grão de bico Gosto da sopa à noite Estou acompanhando a receita Um beijo, Elaine Muito obrigada Viu? Acompanha sim Ah, e quando eu como sopa Meu problema é que eu gosto De comer com torrada Com pão Sabe? Aí eu como três pães E um prato de sopa Essa sopa dá então Para você comer com umas torradinhas Não três pães Por quê? Nós não colocamos batata Nós não colocamos Mandioca Nós não colocamos macarrão O que é que ficou aqui nessa sopa? Um grão de bico Que é uma porta Uma leguminosa Que tem carboidrato E tem proteína Rico em fibras Colocamos o frango Vamos colocar a levedura nutricional Os temperos Então você pegar essa daí Comer com essa sopa E comer com algumas torradinhas Tudo bem Perfeito É diferente de fazer uma sopa pesada É, aí fazer uma canja Ou uma vaca tolada Com um pão Aí já fica muito Já fica muito E sim, por que muitas pessoas não gostam De comer a sopa De pôr a sopa numa refeição Porque elas comem E se sentem insatisfeitas Ai, tá faltando alguma coisa A sopa Ela é a digestão mais rápida Então a digestão A pessoa come Em questão de Duas, três horas Ela já fez o efeito É até por isso Que ela é indicada Para idosos Ou para quem tem refluxo Que vai comer E tem A digestão é mais rápida Tá? Então quem come bastante Quem trabalha num serviço Mais braçal Que tem uma Uma demanda muito grande Vai comer só a sopa Às vezes vai sentir uma fome A não ser que seja uma sopa Com um aporte nutricional maior E às vezes eu penso assim também Vai, vamos supor que você esteja Querendo controlar o teu peso Ou fazendo aí uma reeducação alimentar Não é bacana colocar a sopa à noite Porque ela dá aquela forradinha Você não come feito um louco, né? Sei lá, não faz um macarrão Às vezes a gente chega em casa Morrendo de fome, né? E a gente quer o mais prático Não vai ter tempo de fazer uma sopa Faz, congela Você chega porque ela forra o estômago Você dorme com o estômago Com a barriga não tão pesada Ajuda no aprescimento? Ajuda bastante Porque uma sopa vai ter em média Dependendo da sopa, né? Tipo essa aqui Vai dar o quê? Um prato cheio dessa sopa Umas 300 calorias mais ou menos Então assim, põe um almoço Bem, bem, assim Bem suprido, né? Vai ter mais ou menos 500, 600 calorias Num almoço ou numa janta Com um prato de sopa Você vai conseguir umas 300 e pouca, 400 calorias Uma sopa assim Tá vendo? Tira a tampa um pouquinho Pra gente ver como ela tá E pode finalizar com os temperos Si Olha que linda, gente Uau! Essa aqui eu já baixei um pouquinho o fogo Que nós deixamos ela ferver bem Então eu já coloquei todos os temperinhos aqui Que nós falamos Certo Com o azeite Porque vai ajudar a potencialização da cúrcuma Tá? Tá O azeite, vocês viram que toda a sopa foi feita sem nada De óleo, sem nada Não entrou nada de gordura Só agora Agora você vai colocar Qual que é a diferença de pôr agora no final E pôr no comecinho na hora de refogar o frango? Você aquecer o azeite, principalmente Você faz com que ele perca muitas propriedades Se você coloca no final, você não perde nada Ah! Aí eu vou pôr agora a levedura nutricional Que é aquela que quem gosta Pode comprar sabor queijo Vou deixar um pouquinho pra você pôr no prato Se você quiser Tá E quem gosta de pimenta do reino Pode pôr, a gente gosta Pode pôr Tá A pimenta do reino junto com a cúrcuma Potencializa também a ação dela É que delícia Então agora você acerta o tempero a gosto Certo Tudo jeito que você gostar Quem gosta de cheiro verde, de alho poró Pode pôr São alimentos fontes de quercetina Rotina Consegue colocar mais potássio, magnésio Você acha legal se fazer aquele caldo Sabe o caldo de legumes naturais pra risoto? Deixar esse caldo congelado E na hora que for fazer uma sopa Ao invés de pôr a água, pôr esse caldo Fica legal Fica ótimo O caldo natural pode fazer tanto com carne Com frango Quem gosta Tritura tudo e bate Coa e faz os tabletinhos Vai dar um sabor bem gostoso na sopa Tá Perfeito Sopa praticamente pronta Vamos deixar ela aí mais um pouquinho Porque ó Vai esfriar hein gente Vai esfriar e a gente Não vai parar de comer Mas então vamos fazer coisa boa Né? Próximo bloco eu vou experimentar essa delícia Não sai daí não Voltamos e presta atenção Aracatuba, Prudente Toda essa região estão chegando os prêmios do SPCAP pra vocês No primeiro são 14 mil reais No segundo e no terceiro tem uma moto zero em cada um deles E agora no quarto e grande sorteio tem um T-Cross mais 60 mil reais pra você concorrer E ainda o giro da sorte com 50 rodadas de mil reais cada Essa semana o título custa só 10 reais tem dupla chance e o sorteio acontece dia 16 Assim você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente Boa sorte Bom demais WhatsApp Vamos lá Flaviane de Severinia Boa tarde Mira Sou fã de sopa Coloco de tudo na minha sopa Pode estar frio ou calor Beijo Sou dessa também Flaviane Pode estar frio ou calor O que impera é a minha vontade Bateu aquela vontade Uma sopinha de feijão Ai eu amo É gostoso demais né Minhas meninas já até sabem Esfriou tem sopa em casa Tem sopa em casa Se adoeceu tem sopa em casa A sopa é um motivo pra tudo É se tiver com essa sopa Sopa e café gente não pode faltar Não Se por gentileza pode me servir então Vamos experimentar Só um pouquinho Que depois eu acabo de comer depois do programa Que eu tô com fome Que hoje eu comi só um pouquinho de pão de manhã Olha só Ai você põe o teu queijinho Será que isso dá de queijo? Ah acho que é pouco Mira É pouco né Pedi pra Bárbara trazer mais Ó Quem gosta de pimenta pode pimentinha Não Não põe agora não Porque vai que essa pimenta é forte Eu dou uma engasgada Ai não consigo terminar o programa Ai sim Que bonita Essa cor bonita aqui Amarelinha é a cúrcuma É a cúrcuma que a gente pôs no final Que deu essa corzinha Ai a páprica também Tem um pouco de páprica e cúrcuma Sabe o que que tá lembrando assim Olhando lá Nhoque né Lembra É verdade O joguinho do nhoque Tô bem parecido Vou tirar da tela E ó O grão de bico É um ótimo alimento Fonte de triptofano Além das proteínas da fibra Ai que delícia Ele é fonte de triptofano Triptofano É aquele nutriente Que dá aquela sensação De bem estar De plenitude Então Ou seja Tudo que nós precisamos Agora nesse inverno Que dá uma vontade De comer um pouquinho a mais Ai meu Deus do céu Simone Fica bom demais Ai que bom Se eu não O que mais que dá Essa sensação Além do grão de bico Quando você falha o cúmulo Você pode fazer lentilha A lentilha ainda tem um adicional Que ela é fonte de lítio Que é muito utilizada Como antidepressivo natural Então se você fizer Essa mesma sopa Com uma carninha E lentilha Fica perfeito Pode pôr bacon Ai 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 Bacon não Mas uma carne picadinha Pode Bem fofinho Bem fofinho Uma tirinha Uma tirinha Hum Se for hipertenso Não Se não for um pouquinho Não tem problema Tudo na vida é equilíbrio Não é assim Exatamente Você pode tudo E não pode nada Tudo depende da quantidade Das vezes E do que você tem Da tua individualidade Exatamente Da individualidade Como é que tá o teu exame E tudo mais Abusa ou não abusa Gente Tá muito boa Ela fica extremamente saborosa Tá Extremamente Fica muito boa mesmo Porque tem sopa Olha que eu babei Que o caldinho Fica meio sem gosto Né Não pega Essa aqui pegou Pegou o gosto mesmo Pode ver aqui Com o queijinho Ficou muito bom Colocar a carne Você pode utilizar Carne de vaca Ou de frango Na panela quente Pra não juntar Tanta água E aí você vai colocando Os temperos E refogando Pra carne Pegar o tempero O gosto Nossa E aí você vai adicionando O grão de bico Pega muito gosto Pega Ele Eu achei que não fosse pegar Sabe porque Aqui não teve tempo Né E ele já tava cozido E a Bárbara cozinhou ele Sem sal Sem nada Isso que eu ia perguntar Foi cozido sem nada Se for fazer em casa Eu gosto de cozinhar Com louro E uma pitadinha de sal É né É Eu cozinho com sal Também já A última colherada Porque ficou boa Gente só façam Eu vou colocar Depois lá no meu Instagram No Youtube também Tá Se você quiser rever a receita Mas é facinho Não tem segredo Né De boa Hum Muito bom né Hum Dá pra trocar o frango Por carne? Dá Mesma coisa Só que faz carninha Faz com carninha E quem é vegano Né Quem não quer utilizar Carne nenhuma Você pode pôr tofu Tá Tofu e cogumelos Eu gosto sempre de misturar Ai meu Deus Coloca quadradinhos de tofu Tá Com essa douradinha nele E cogumelos Paris Chimeji Chimeji Dá um sabor bem gostoso Sensacional Si Quero te agradecer Viu Porque ó Eu que agradeço Todo capricho Ficou muito gostosa Mais o ato da tela Vamos ver Ó o pessoal Tá que tá nessa segunda Oi Gi Amei a receita Essa já anotei Gosto muito de sopa Delícia Gi Faça porque você vai gostar Viu Mais Opa Voltou aqui pra gente Ó Mais uma vez Quero te agradecer Si Valeu Me surpreendeu Vou falar Por causa disso Sabe Eu fiquei achando Que eu ia sentir Aquele gosto Do grão de bico Sabe o gosto Do grão de bico Na salada Dele Não Ele mistura muito Ele pega o sabor Da páprica Pimenta Ficou muito bom Ai que bom Vamos vir toda segunda Eu que agradeço Vamos Uma sopa por segunda No inverno Que vocês acham Olha que um monte De tipo de sopa Cambotchan Com frango Pode fazer Lentilha Com uma carne magra Nossa Sopa Sopa pra mim Bora Aqui que a minha sopa Favorita É uma sopa Que as pessoas Geralmente não fazem Que é a sopa De tomate Sopa de tomate Adoro Sopa de tomate Que delícia É bom Mas qualquer sopa Comigo não tem tempo ruim Com sopa não Perfeitíssimo Então Já fica o convite De você gravar Um tarde demais Pra você poder vir aqui Fazer essa sopa de tomate Ao vivo Qualquer dia Combinado Combinado Um beijo pra você Agora a bola É sua Gente de casa Muito obrigada Pela companhia Eu espero vocês amanhã Agora com ele Boa mira Até amanhã pra você E pra você de casa E pra você